Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, trouxe um vídeo de comprinhas, tá? É uma mini comprinhas que eu fiz na farmácia, então eu vim mostrar os produtinhos pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então eu já separei tudo aqui bonitinho pra mostrar pra vocês. Vou deixar os produtos de cabelo por último, tá? Então vamos lá. Eu comprei essa água micelar de Nivea, efeito mate, zero resíduo de produto, face, olhos e lábios. E eu paguei nela, deixa eu ver aqui no celular, porque eu joguei a noite afora já. Ela tava R$27,49 e saiu por R$19,90, achei um preço super bom. E eu nunca testei essa daqui, tá? Vou testar, se vocês quiserem depois posso fazer resenha pra vocês. Eu tava precisando muito de água micelar, eu tava sem nenhuma. E aqui fala que é indicada pra pele mista a oleosa, limpa profundamente, demaquila, purifica, refresca, suaviza, remove a oleosidade. E controla o brilho. Comprei também esses quadradinhos de algodão, que eu tava precisando muito também. E esses quadradinhos aqui não foram tão baratos. Eu paguei R$10,69. Apesar que ele é bem gordinho, então dá pra você dividir em dois. E aí rende um pouquinho mais. Gente, comprei uma pasta que eu tava louca pra testar. Essa aqui, ó. Natural Stratis. Carvão ativado e menta. Eu não sei se ela é preta, vamos ver? Vou abrir. E eu paguei nela R$7,05. Vamos ver, né? Ai, gente, ela é meia cinza, meia preta. Vou testar. Ai, tem um cheiro muito bom. Eu queria muito comprar essa pasta aqui pra testar. E aqui fala que a fórmula exclusiva ajuda a remover impurezas e protege seus dentes. Então, tô louca pra testar essa daqui. E o próximo produtinho foi esse sabonete líquido aqui. Protex Nutri Protect Vitamina E. Esse aqui é um refil. Eu gosto de comprar o refil porque eu coloco na minha saboneteira do banheiro. E eu paguei nesse refil aqui R$6,65. Achei um preço bom também. E vem 200ml. Rende muito, gente. Rende demais o sabonete. Uma gotinha dele faz bastante espuma. Próximo produtinho que eu comprei foi esse removedor de esmalte da Needs. Gente, que removedor caro. E tá tão difícil achar acetona. Eu fui em várias farmácias procurar acetona, né? Eu gosto de usar acetona. Esse aqui é removedor. E foi muito difícil de achar. Então, eu comprei esse aqui. E esse aqui foi... De R$6,19 saiu por R$4,95. Até que não saiu tão caro, né? Mas R$6,19, gente, já é bem caro, né? E eu tava precisando muito. Eu comprei também esse esmalte da Risqué. Lágrimas de Vênus. E de R$4,79 saiu por R$4,31. Gente, um achadinho. Eu achei essa paleta de sombras da Vult. Poder na promoção. Ela tava... O preço dela real é R$30,90. Eu acho que é bem cara. E saiu por R$21,63. E ó, vem cinco coresinhas. Vem três mate. Duas brilhosas. Vamos ver se é pigmentada. Porque eu não vi ainda. Vamos ver. Ó, o clarinho parece ser pigmentado. Vamos pegar as outras cores. Nossa, parece ser bem pigmentada. Ó, o marronzinho é bem nude. Ó, a brilhosa. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou pôr aqui as duas brilhosas. Gostei. E vamos ver o preto, né? Preto diz tudo. Nossa, olha o preto. Muito pigmentado o preto, gente. Olha isso. Bom, vou testar. Fazer umas makes com ela. Achadinho da Vult, ó. Vamos para os produtinhos de cabelo, gente. Super empolgada. Eu já mostrei esse produtinho anteriormente pra vocês. Prometi resenha aqui no canal e não esqueci, tá? É que tinha acabado o meu. Então eu comprei uma caixinha nova pra poder resenhar pra vocês. Que é o Socorro Capilar de Salon Line. E, gente, esse produtinho aqui é muito perfeito. É maravilhoso. Então vai ter resenha pra vocês em breve. E ele custou R$12,99. Vou mostrar pra vocês como que vem, né? Essa caixinha. E aqui dentro... Vem um manualzinho, tá? Como usar. E aí vem esses dois frasquinhos, tá? Um é um pré-shampoo. Óleo, creme e humectação. E o outro é uma ampola concentrada restauração. Maravilhoso esse combinho, gente. Eu vou fazer resenha pra vocês. Eu já testei o shampoo e o condicionador dessa linha. E também é muito boa. Eu comprei também esse creme pra pentear pra cabelos lisos e ondulados de 3CM. Antifreeze. Controla o freeze. Intensifica o brilho. Vamos cheirar. Nossa. Tem um cheiro muito bom, gente. Muito bom mesmo. E eu paguei nele... Vamos ver aqui. De R$12,19 saiu por R$9,99, gente. Saiu um preço super bom. Vem 200ml. Aqui fala que tem acabamento profissional. Textura serum com queratina e pérola. Vou testar também. Depois eu conto pra vocês se é bom. Bom... Tá chegando, né? Tá chegando novidade aqui. Bom, eu comprei esse pré-shampoo de Pantene. Limpeza profunda, controle de oleosidade, cabelo livre de sal, pH balanceado. Eu tava precisando muito de um shampoo de limpeza profunda. E esse shampoo aqui eu já testei, ele é muito bom. Eu não sei se mudou a fórmula. Eu sei que mudou a embalagem, né? Mas a fórmula... Acho que é a mesma. O cheiro é muito bom, gente. Ai, o cheiro é muito perfeito. E essa embalagem aqui de 400ml, gente, rende demais. Então vale super a pena. E eu paguei R$19,49. Bom, comprei, gente, pra testar pra vocês. Porque tudo que vocês me pedem, eu testo, né? Aqui no canal. E aí vocês indicaram essa linha aqui, ó. Pantene, bambu, nutricrest. Gente, eu tô louca pra testar. Então eu comprei, ó, shampoo de 200ml, condicionador de 150ml. E comprei a máscara, tá? De 270ml. E, gente, eu fiquei doida quando eu li a composição. Olha o de rícina e cafeína, gente. Ai, já tô louca pra testar. E eu gosto bastante, assim, de shampoos transparentes. Eu gosto muito. Porque deixa meu cabelo bem brilhoso. Vamos cheirar, né? Gente, cheiro muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Me contem aqui se vocês já testaram. Ai, que delícia, que delícia. Nossa, gente, o cheiro é maravilhoso. Já quero testar logo. Máscara nutritiva, tratamento reparador de queratina. Vai ter resenha, com certeza, né? Com certeza. Bom, vamos aos preços, né? O shampoo eu paguei R$11,90. Condicionador R$15,90. E a máscara eu paguei R$19,90. Bom, então essas foram as comprinhas que eu fiz na farmácia. Uma mini comprinhas, né? Mas tem produtos bem interessantes aqui pra gente testar. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 E assim ficou pronto.